Realmente parece que tá meio deslocado, né? Bom, deixa assim. Tá, vamos lá. Primeiro, custo 77. Cachim, 159. Bom. Segundo, 454. Bom. O problema de ir bem no começo é que, geralmente, quando a gente vai bem no começo, eu vou mal no final, né? Era melhor ir mal no começo e ir bem no final. Um 3, 14. Peraí, quanto que tá aqui? Deixa eu fazer a soma. Até o momento, 796 de diamantes que eu consegui aqui. 797. Razoável. 5.077. Ok, deu 1.300 aqui. É. Parece que... Parece que eu não fui muito bem. Deu menos de 3.000 nas 5 primeiras, né? A partir daqui sobe 5. Eu acho que, em média, aqui, nessa parte, devia receber 3.000 pra cima. Significa que eu tomei abaixo. Ok. 3.777. 3.000 quanto? 805. Ok. 3.000 nessa. Nice. Penúltima. Nossa, isso foi horrível. Nossa senhora. 25k nessa. Uau. Deu menos de 2.000. Nessa penúltima. Isso com um total de 7.800 até agora. Ai. Será que é a última salva? É o que eu falei, né? Quando a gente vai bem no começo... A gente vai mal nas próximas. Ok. 5.5. 7.7.7. Rodando isso. 4.000. Nossa. Fora horrível. 11k. De diamantes esse mês.